Fala galera do canal, aqui é o Didio com mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo bem bacana para vocês. Estamos aqui com a Echo Show 5, uma das secretárias virtuais mais tops hoje no mercado brasileiro, totalmente em português, e vamos fazer um vídeo passo a passo de como configurar e fazer aquela primeira inicialização para você que está pensando em comprar já para você estar utilizando. Essa é a Echo Show 5, a versão com tela de 5.5 polegadas, que é bem bacana, acho bem mais interessante que a Echo Dot de terceira geração. Também tem vídeo de unboxing, ensinando passo a passo aqui no canal para você também escolher entre as duas. O vídeo de hoje é da Echo Show 5 e eu vou ensinar vocês a configurar ela e iniciar. Então galera, aqui a gente acabou de sair da unboxing dela e a gente vai ligar ela aqui e mostrar para vocês como faz a configuração, essa dica bacana que a gente vai trazer aqui no canal para vocês. Vou esperar ela só iniciar aqui para a gente dar procedimento ao vídeo. Bom galera, aqui já iniciou ela de início, de primeira vez, e aqui a gente vai selecionar o idioma. Como vocês sabem, ela tem uma tela painel QHD com touch, ou seja, vai ser tudo configurado aqui sem a necessidade do aplicativo, que é o caso da Echo Dot 3, tá? Então vamos clicar aqui em português do Brasil. Então ela já deu uma mensagem que está pronto para a configuração, agora eu vou adicionar aqui a minha rede de internet, tá? Conectar a minha rede e digitar a minha senha aqui, galera. Só um minutinho. Então aqui eu já entrei com a minha rede, eu vou entrar com a minha conta da Amazon, tá galera? A mesma conta que eu utilizo na Echo Dot 3, tá? Então aqui, galera, já deu informação, boas-vindas, né? Este Echo Show 5 está registrado agora na conta do meu nome. Ao continuar, você estará concordando com os termos e condições da Amazon, entre outras coisas. Então eu estou utilizando a mesma conta da Amazon que eu utilizo para compras, galera. Então é a mesma conta que você utilizou. Se você tiver uma Echo Dot 3, por exemplo, você vai utilizar sempre a mesma conta, tá? Então o horário está ok. Horário de Brasília, está carregando, tá? Então aqui, ó, onde vai estar a Echo Dot? Então eu preciso colocar em um grupo, colocá-la em um grupo, em um cômodo, no caso aqui. Que isso vai ser bem interessante para você não se perder. Você que tem uma ou duas a mais aí na sua casa, na hora de parear com algum skin, alguma lâmpada inteligente, na hora de parear com a sua TV ou outros produtos, é necessário que você saiba qual Dot está em qual cômodo para ela se interagir aí com os recursos da sua casa, tá? Então eu vou colocar aqui em sala de estar, que é onde ela vai ficar. Adicionar um grupo, ok. Então é Echo Show de Carlos, clica em continuar. Escolhendo um nome, então vai escolher um nome. Provavelmente eu vou ter que fazer o pareamento, fazer ela entender a minha voz. Atualização de dispositivos disponíveis. Então já tem atualização, tá? Então eu vou fazer a atualização aqui, ó. Então já deu atualizando o dispositivo. Então já está finalizando. É bem rápido. Isso pode levar 10 minutos ou mais. Não desconecte. Então claro que eu vou adiantar o vídeo aí para vocês. Bom, vamos aguardar. Galera, aqui deu uma mensagem assim, ó. Enquanto instala as atualizações, o dispositivo será reiniciado por duas vezes. Então, para você que está pegando agora e tal, está iniciando, já vai saber aí mais ou menos como é que vai funcionar. Então ele vai ser reiniciado por duas vezes no decorrer da instalação, ok? Bom, quando estiver, já está desligando aqui, ó. Quando estiver próximo de finalizar, a gente já volta também, tá? Bom, galera, aqui ele já fez a primeira atualização, né? Deu uma mensagem aqui falando que está de volta pedindo para continuar. Vamos aguardar carregar. Então tá aí, ó. Apresentando o Echo Show 5. Este vídeo rápido explica como usar o seu novo dispositivo. Então aqui vai aparecer um vídeo ensinando como utilizar, ó. Aqui ele está mostrando uma maneira de interagir com a Alexa, né? Informando que a gente pode utilizar a tela sensível ou toque também. E falando que a gente pode deixar o relógio com a skin que a gente quiser. Então a gente pode deixar o relógio da nossa maneira, né? Então eu tenho como a gente... Para quem tem dúvida como utilizar, o que falar com a Alexa, ele já avisa lá. Que se você pode dizer Alexa, o que posso dizer e ela vai te dar a informação para você. Ó. Então aqui já está funcionando, praticamente funcionando, tá galera? Então já apareceu o relógio aqui. Então é isso que você precisa saber de início, de como parear já para começar a utilizar. Então aqui na parte superior, temos aqui tela inicial. Temos aqui, a gente consegue aumentar e diminuir o brilho também aqui. Tudo toque. Tem o sistema de não perturbe, se a gente pode colocar também. Configurações, né? Delizize da direita para a esquerda para acessar a tela. Então a gente pode, direita para a esquerda, ok. Então aqui a gente tem mais configurações, ó. Comunicação, casa inteligente. A gente vai parear com os nossos produtos. Como eu disse para vocês, é independente do celular. Você pode fazer tudo aqui, diferente da Echo Dot 3, terceira geração. Vídeo, música, rotinas, cria e lembrete. Então tudo você vai fazer aqui, direto nela. Então é bastante intuitivo. Então para você que está pegando e estiver com alguma dúvida, né? Aqui a gente está na parte de configuração. Tela inicial do relógio para a gente alterar, né? Relógio para a gente personalizar. Então modernos, divertidos. Fotografia. Aqui a gente pode adicionar uma fotografia também para ficar aqui no panel de fundo também como relógio. Aqui eu já troquei o relógio para vocês verem. Então ajustei o relógio. Então galera, é bem bacana. É fácil de utilizar. Eu recomendo, se você achar num preço bacana e interessante, eu recomendaria pegar a Echo Show 5, que ela é mais interativa, né? Eu acho bem mais bacana. Você pegar a Echo Dot também funciona muito bem com relação ao comando de voz. Bom, vamos ver se ela é reconhecendo a nossa voz. Alexa, que horas são? Então aqui ela já informou. Ela está reconhecendo a minha voz, até porque quando eu cadastro com a minha conta, ela provavelmente deve puxar todas as informações que tem lá. Tá galera? Então é isso. Passo a passo, como iniciar, como configurar o seu Echo Show 5. Para você que tem dúvida com relação aos skins, deixe no comentário aí que a gente faz um outro vídeo ensinando passo a passo aí vocês. como interagir de uma forma mais completa aí com a Alexa. Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no nosso canal, ativa os sininhos para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E é bacana porque ela fica mostrando o relógio, fica mostrando a hora para vocês também, mostrando o tempo. É bem bacana. Se tem aí, ficou show de bola mesmo. Valeu galera, até o próximo vídeo. Falou!